Neste vídeo nós vamos falar sobre o agrupamento das cotas do Fundo Imobiliário ABCP11. Então já dê seu joinha e vamos ao vídeo. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal, com vocês Peterson Siqueira. Se você está chegando agora e quiser, tem um botãozinho para se inscrever ali embaixo. Então o Fundo Imobiliário ABCP11 é um fundo imobiliário de shopping. A cota dele estava custando entre R$16 a R$17. No dia que eu preparei esse vídeo, a cota estava em R$17,10. Ou seja, é um valor bem acessível para um fundo imobiliário. Eu até recomendava assim para quem queria iniciar nos fundos imobiliários, apesar de eu não fazer recomendação porque não sou especialista, eu recomendava a pessoa estudar esse fundo imobiliário para ver lá se se encaixava no perfil dela, tendo em vista o valor bem atrativo. Então, esse valor aí de R$17 é atrativo. Qualquer um hoje tem R$17 para investir em fundo imobiliário. Só que quando o fundo imobiliário tem um valor muito baixo, ocorrem oscilações no mercado, ele pode ficar muito instável, pode fazer os preços oscilarem bastante. E a administração do fundo imobiliário não quer especulação, não quer então que as cotas fiquem aumentando ou diminuindo sem justificativas. Então, a ideia da Assembleia era fazer o agrupamento das cotas deste fundo imobiliário e a ideia inicial era 10 para 1. Só que lá na Assembleia que foi realizada, os presentes resolveram fazer o agrupamento de 5 para 1. Ou seja, quem tiver 5 cotas deste fundo imobiliário vai ser agrupada e vai se transformar em uma cota. A ideia era deixar o valor bem próximo de R$100. Muitos fundos imobiliários têm um valor próximo de R$100. Então, o ABCP11 quer estar próximo do valor de R$100. Então, com base na cota R$17,10 vezes 5, vai dar algo em torno de R$85 a cota deste fundo imobiliário. Só que com um preço um pouco mais alto vai diminuir a quantidade de gente que tem menos dinheiro talvez para entrar neste fundo imobiliário. Vamos ver aí como é que vai ser então o desempenho quando ocorrer realmente o agrupamento. Então, tem uma data limite para você comprar e vender ações que elas não estão agrupadas ainda. Vou mostrar aí na tela para vocês essas informações. Acompanhe comigo. Veja então que a cota está R$17,10. Com o grupamento de 5 para 1, a cota vai estar em torno de R$85. Então, o fundo passará a ter R$12.203.833 cotas. Sendo que atualmente esse fundo imobiliário, ele conta com R$61.019.165 cotas. Então, veja que vai diminuir bastante, né? E o cotista, ele poderá ajustar a sua posição até 31 de janeiro de 2019. Então, as cotas até o dia 31 de janeiro de 2019, inclusive, elas serão negociadas na condição de não grupadas. Tá? Fato importante para você aí. E as cotas passarão a ser negociadas como grupadas a partir de 1º de fevereiro de 2019, inclusive. E se sobrar alguma fração aí para o cotista, essa fração será leiloada, então, na Bolsa de Valores e o dinheiro depositado na conta do cotista. Percebe-se, então, que apesar deste fundo imobiliário ser considerado um dos melhores do segmento de shopping, ter uma cota acessível aí para muita gente, com o agrupamento, o preço vai se elevar e o mercado deve reagir num primeiro momento aí. Vamos esperar para ver como é que o pessoal vai se comportar. Mas o ideal é se você quiser continuar com esse fundo imobiliário, você tem que ajustar a sua posição, então. Por exemplo, se você tiver só 4 cotas, o ideal é você comprar mais uma e ficar cais 5 cotas, porque será de 5 para 1, então, acerte a sua posição para que você não tenha aí frações negociadas do seu fundo imobiliário para depois te devolver o dinheiro. Então, já acerte a sua posição, você viu as datas aí que eu falei e vamos esperar este fundo imobiliário, eu tenho na minha carteira, eu gosto muito dele, ele é do segmento, então, de shopping, é do segmento de tijolos, ele paga proventos regularmente e eu acho muito bom a quantidade de proventos que ele paga. Então, este era o vídeo de hoje, espero aí que você tenha se informado sobre o agrupamento, se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo. Eu também vou deixar na descrição do vídeo, aqui embaixo, todas essas informações do fato relevante que foi disponibilizada pela Rio Bravo, que é a administradora desse fundo imobiliário. Eu sou Peterson Siqueira, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.